Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu venho com uma sugestão de face-venda, uma receitinha incrível, bem lucrativa, de pudim de leite condensado. Eu vou te dar todas as informações no final do vídeo, o preço de custo, a sugestão do preço de venda e a conservação, a validade. Vale muito a pena você ficar até o final. E se você gostar, clica no botãozinho gostei, me ajuda deixando aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá, preparar essa delícia e começar a faturar. Então pessoal, vamos começar preparando a calda. Aqui em uma panela já tem uma xícara de açúcar, minha xícara de 200 ml. Já liguei aqui o fogo baixo e vou esperar até que esse açúcar fique totalmente derretido. Agora pessoal, o açúcar já está totalmente derretido, vou despejar meia xícara de água. O açúcar dá uma cristalizada quando você coloca a água, mas não tem problema, continua mexendo que em poucos minutos vai derreter totalmente e aí vai estar pronta a calda. Então aqui já derreteu totalmente o açúcar, está totalmente dissolvido, vamos desligar o fogo, está prontinha a nossa calda. Então agora pessoal, vamos dividir a calda em duas forminhas de pudim. Essa forminha é de 16 cm, eu vou deixar a medida aqui na descrição para vocês. Vou colocar metade em uma e metade na outra. Agora aqui, você vai passando a calda, sem cuidado porque está muito quente, vai passando aqui por toda a forma, para ficar toda a forminha caramelizada. No meio também, tá? Só tome cuidado para não se queimar. Então aqui ó pessoal, as duas formas já estão caramelizadas, vou deixar reservado e vamos preparar o pudim. Então pessoal, aqui no liquidificador vamos colocar quatro ovos inteiros. Esses ovos você retira aquela película branca que vem grudadinha na gema. Caso você não consiga retirar, você pode passar os ovos na peneira. Vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado, a caixinha de 395 gramas. Vamos acrescentar aqui 500 ml de leite, meio litro de leite. E agora vamos bater bem, aproximadamente uns 5 minutos batendo. Prontinho. Agora aqui pessoal, eu já tenho uma assadeira, né? Uma forma grande, que eu coloquei um dedinho de água, ó. Está na altura de um dedo só, com umas gotinhas de vinagre para não escurecer as forminhas, né? E vou colocar as duas forminhas aqui dentro. E agora vamos dividir o pudim aqui, o que a gente acabou de bater. Ó, vou colocar um pouco em uma e um pouco na outra. Então, dividi aqui nas duas forminhas. Vamos cobrir cada forminha com papel alumínio. Tem que cobrir separadamente, tá? Agora vamos levar para o forno, levar essa forma aqui para o forno. O forno pré-aquecido, o forno médio está a 240 graus. Aproximadamente, é de 30 a 40 minutos. Depende de cada forno. É bom você ficar de olho. Quando você espetar um palitinho, ele já sai seco, é porque está pronto. Então, até logo. Aqui, ó, pessoal, acabei de retirar as forminhas lá do forno. Como eu falei para vocês, é aproximadamente 40 minutos, tá? Deixa eu tirar aqui o papel alumínio. Está bem quente. Ó, está bem assadinho. Agora, eu vou deixar ele esfriar aqui um pouquinho, porque está muito quente. Hora que estiver morninho, vou levar essas forminhas para a geladeira. E deixar lá na geladeira, aproximadamente, duas horas, para ficar bem geladinho. Aí, a hora que estiver bem geladinho, eu volto para desenformar e passar as informações para vocês. Informações de validade, conservação, preço de custo, sugestão de preço de venda. Então, até logo. Então, pessoal, agora que os pudins já estão geladinhos, eu vou desenformar. Vou mostrar aqui para vocês como ficou. Um, eu vou desenformar num prato comum, que eu vou servir aqui, né? Para mostrar para vocês como que ficou esse pudim. E o outro, eu já vou desenformar na embalagem de venda. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, que está com a aparência de estar um pouquinho menor. E vou desenformar para experimentar aqui. Olha só. E o outro, eu vou desenformar na embalagem. A embalagem, pessoal, é aquela mesma que a gente utiliza para bolo, tá? Para quem não tem costume de fazer para vender. É a mesma embalagem que se utiliza para colocar bolo. Então, vamos ver aqui como ficou. Olha, que bonito. Então, pessoal, aqui estão prontos os pudins. O preço de custo que ficou para mim de cada pudim foi de R$ 4,50. Já fiz o cálculo, incluindo todos os gastos, inclusive o gás, tá? Então, cada pudim desse tem um preço de custo de R$ 4,50. Lembrando que eu faço o cálculo de acordo com o que eu pago nos ingredientes aqui onde eu moro. Cada região tem um preço diferente. A sugestão do preço de venda, eu sugiro que você venda de R$ 10 a R$ 12,00. Depende aí da sua região também, tá? Está um bom preço, dá para você lucrar. E o seu cliente não vai reclamar, vai ficar bem satisfeito. A conservação é na geladeira e a validade até 4 dias conservada em geladeira. Depois de 4 dias já vai começando a perder um pouco do sabor, né? Vai ficando com um sabor diferente. Então, é isso. Eu vou tirar um pedaço desse aqui para mostrar para vocês como ficou. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo venha te ajudar. Mais uma sugestão aí para você estar fazendo, vendendo, ganhando seu dinheiro. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos. Não se esquece de clicar no botãozinho gostei e me ajudar deixando seu joinha. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares. Tenho certeza que você vai estar ajudando alguém. Pessoal, que tudo aquilo que fizermos para vender seja uma benção. Que onde colocarmos as nossas mãos seja tudo muito abençoado, muito próspero. Fiquem todos com Deus. Acompanhe o resultado aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.